Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o William Assola e está começando aqui mais um vídeo do nosso canal Além do MBA. E olha, sempre tem perguntas nas entrevistas de emprego que encurralam muitos candidatos, não é mesmo? Uma delas, uma das mais famosas é aquela pergunta, por que é que eu devo contratar você? E esse é o momento de dúvida em que o entrevistado se questiona sobre os seus diferenciais e pensa que deve falar sobre todos os seus talentos e experiências que possui. Mas antes de começarmos esse vídeo aqui, onde eu vou te ajudar a responder essa pergunta do jeito certo, eu quero saber se você está gostando aqui do nosso canal. Pois é, já deixa o like aqui, não esquece não, tá? Porque isso ajuda muito todo o nosso trabalho aqui e toda a nossa equipe Além do MBA a crescer. Então dá essa força aí pra gente, tá? E se você também tiver alguma sugestão sobre outros vídeos, já pode colocar aqui nos comentários que nós vamos ler todos com muito carinho e escolher quais serão os próximos temas para os nossos próximos vídeos. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Olha só, as entrevistas de emprego, no geral, elas são muito mais sobre a vaga do que sobre você mesmo. Tô dizendo isso na prática, tá? A intenção das entrevistas é saber se você, que está sentado na cadeira ali, possui todas as qualificações necessárias pra essa vaga, pra essa posição na empresa que você está sendo entrevistado. E é por esse motivo que a escolha do que você vai dizer quando o entrevistador te fizer a pergunta por que é que deve te contratar, deve ser muito cuidadosa e pode jogar muito a seu favor. Essa é uma pergunta muito comum nas entrevistas, por sinal. Quando essa pergunta é feita, ele tá querendo saber o que é que faz de você o melhor candidato pra aquela vaga, tá bom? E essa é uma excelente oportunidade que você tem pra se vender e fazer o seu marketing pessoal. Mas não se esqueça que a entrevista é sobre a vaga. O importante, é sobre isso que eu quero falar aqui, o importante é você mostrar pro recrutador que você tem os requisitos para essa vaga. E assim, como essa pergunta é realmente muito comum, o ideal é você não ser pego de surpresa. E é por isso que você está assistindo esse vídeo aqui. Então olha só, antes da entrevista, você já pode se preparar e estruturar qual vai ser a melhor resposta pra convencer o entrevistador de que você é a pessoa certa pra vaga que ele tem que preencher. Agora você deve estar se perguntando, beleza Will, já entendi como é que eu faço isso. Bom, eu fiz exatamente esse vídeo aqui pra te ajudar. E nele eu vou compartilhar algumas dicas valiosas que vão te ajudar a se preparar e responder essa pergunta da melhor forma possível e também da forma mais natural possível, tá bom? Então vamos lá. A dica número 1 é que você reveja, você procure, que você entenda, que você leia a descrição da vaga que o recrutador está buscando, pra você poder entender melhor o que é que a empresa está buscando. E aí com isso você consegue estruturar uma resposta à altura dessa pergunta. Então pesquise a descrição de vaga, porque na descrição de vaga tem informações preciosas. Você vai saber o que é que eles estão buscando, quais são as competências, experiências, quais são os conhecimentos, as habilidades que a pessoa precisa ter pra preencher aquela vaga. Você também pode pesquisar pelas palavras-chave da vaga e identificar quais delas são compatíveis com o seu perfil, com a sua experiência e com a sua formação. A dica número 2 é que você pesquise também antes sobre a empresa que você está querendo trabalhar. Você deve conhecer quais são os produtos, quais são os serviços oferecidos pela empresa, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores centrais dessa empresa, qual o posicionamento de mercado e etc. Isso também é até pra você saber como é que você vai conduzir o bate-papo na entrevista. Mas você precisa entender qual é também o momento que a empresa está vivendo e qual é o segmento que ela atua. Onde que podem estar os problemas que a empresa está enfrentando e quais seriam as soluções para ela, para esse momento. Você tem que lembrar que as empresas contratam pessoas para resolver problemas. Pode ser aumentar a produção, pode ser trabalhar na linha de produção, aumentar a capacidade de produção, pode ser aumentar o volume de vendas, fortalecer a marca, reformular uma estratégia ou melhorar um relacionamento, satisfação com os clientes, por exemplo. Portanto, quando você fizer essa pergunta, quando você receber essa pergunta, o entrevistador ele quer saber de você, se você vai resolver o problema e se você está alinhado com os valores e com a cultura da empresa. E é por isso que conhecer a empresa vai te ajudar na entrevista. E é primordial, se você quiser se destacar nessa entrevista, é você conhecer a empresa. Até pra formular como é que você pode colaborar com ela e por que você é o mais preparado de todos os candidatos pra isso. Então vamos agora pra dica número 3. Olha só pessoal, dica número 3 é óbvia, mas precisa ser dita. Você tem que reler o seu currículo quantas vezes forem precisas. Porque você tem que ter na sua mente fácil ali quais são suas competências, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas habilidades, suas competências técnicas, quais delas estão alinhadas com os requisitos da vaga. Se você já trabalhou no segmento desejado pra vaga, se o seu trabalho anterior tem alguma correlação, se você concluiu algum curso, se você possui um curso superior que a empresa está dizendo que pra essa vaga é indispensável. Essas informações são muito valiosas. Olha, você pode dizer, eu tenho conhecimento, tenho experiência XY, conheço tais atividades, reforçando sempre nessa hora as palavras-chave da descrição da vaga. E por que que você tem um perfil e um conjunto de habilidades e competências compatíveis com a vaga. Então você, na hora ali que você for requisitado nessa pergunta, o seu currículo tem que estar de fácil acesso na sua mente. Porque é assim que você vai responder de uma forma bem natural e bem convincente, tá? Vamos pra próxima dica agora. Bom pessoal, essa dica agora é o número 4. Você precisa avaliar e listar as suas competências comportamentais que se relacionam com a vaga. São as famosas soft skills. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você pode dizer, você pode listar que você é uma pessoa muito criativa, que você trabalha muito bem em equipe, que você tem empatia, que busca sempre se colocar no lugar do cliente, que você é organizada, que você cumpre horários, que você cumpre metas, que você aceita e gosta de desafios. Então você precisa listar quais são suas habilidades comportamentais que vão fazer diferença nessa hora da entrevista, que você realmente as possua, que você viva isso, que você está dizendo, não pode mentir no currículo, muito menos na entrevista, mas que você tenha em mente quais são as competências do seu comportamento, competências comportamentais que te colocam na frente dos outros e que tem a ver com a vaga que está sendo requisitada. Por que é que essa dica que eu dei vale ouro? Porque muitos candidatos, eles só vão pensar nas competências técnicas. Eles só vão pensar no software que ele sabe mexer, na máquina que ele sabe consertar, no parafuso que ele sabe apertar, mas ele não assistiu esse vídeo e ele não está ligado nas competências comportamentais, que são essas que eu listei. É por isso que essa dica vale ouro. Anota aí e se prepara. Vamos seguindo o vídeo aqui. Olha lá, antes da gente continuar com as dicas aqui, por favor, comente aqui se você já passou algum perrengue nessa hora da pergunta na entrevista ou se você já passou algum outro perrengue diferente desse na entrevista. Coloque aqui que eu vou ler e preparo um próximo vídeo para vocês também, tá bom? Comentem aqui que eu respondo todo mundo e se for preciso eu preparo um vídeo e quero saber, tá bom? Quero saber para eu poder preparar mais material para vocês aqui. E eu vou continuar com as dicas, conforme eu prometi, dica número 5. Você precisa simular essa pergunta de por que deve contratar você, simular e treinar essa pergunta para a entrevista. Se você conseguir responder ela de forma objetiva e assertiva, além de ter segurança na hora de conversar com o entrevistador, você vai passar confiança para ele. Você estuda, lista sobre a empresa, estuda sobre a vaga, a descrição da vaga, lista suas competências, então você vai sentar em frente a um espelho, de preferência quando você estiver sozinho ou sozinha, porque aí não tem interferência e geralmente a gente fica com vergonha. E você treina essa resposta para você parecer muito seguro, para você ter isso de forma clara na sua cabeça e para você passar confiança, tá? Vou reforçar de novo aqui que você não pode mentir na entrevista. Tem que ser realmente as suas habilidades e competências. No que você é bom, você precisa só juntar isso com o que é que o recrutador está buscando. E se essa vaga fizer sentido para você, suas chances vão aumentar muito, tá bom? Então vamos agora para a dica número 6. Essa dica número 6 aqui é sobre a sua pretensão salarial. Você precisa formular ela e pensar nela antes. Quanto você está disposto a receber para trabalhar nessa vaga? Porque você também não pode responder isso de forma inadequada na entrevista. Então você estuda a média salarial da vaga que você está concorrendo, você estuda quanto as pessoas ganham fazendo esse tipo de atividade e tal. E aí você vai também quanto você está disposto a ganhar nessa vaga, quanto está ok para você, para você poder ter na... Porque junto com essa pergunta, geralmente vem a pergunta do salário logo na sequência. Então você também não pode ser pego de surpresa ou responder de uma forma inadequada que te prejudique aí o seu futuro e você aceitar uma vaga que talvez não seria bom ou perder a barganha ali. Então você também pode estudar, além da descrição da vaga, além da empresa, além do seu currículo, você também precisa estudar sobre a média salarial das pessoas que fazem o que você está pretendendo fazer lá. Até para você ter uma ideia ali de negociação e dar aquela barganhada ali com o entrevistador, você vai negociar com ele ali, tá bom? Então vamos para a próxima dica, dica número 7. Olha, na formulação dessa resposta você precisa se mostrar comprometido com a vaga e com a empresa. Porque no final da entrevista você vai fechar com chave de ouro, você precisa se comprometer a entregar todos os resultados esperados pela empresa. até resolver aqueles problemas que você já estudou e sabe como resolver. Você precisa transmitir confiança e credibilidade para o entrevistador, convencendo ele de que você é a pessoa certa para ele contratar. E atenção, de novo, pela terceira vez, não minta na entrevista sobre seus conhecimentos, sobre suas experiências, sobre suas vivências passadas, sua formação, enfim. É proibido mentir, tá bom? Mas segue esse passo a passo aqui, são 7 dicas para você se preparar melhor para a entrevista. Eu tenho certeza que se você fizer a sua lição de casa, você não vai mais ficar de fora de nenhum processo seletivo. Eu quero saber aqui se você gostou desse nosso vídeo aqui do Além do MBA. Eu espero de coração que você tenha gostado. Esse vídeo aqui surgiu de perguntas de vocês, das nossas redes sociais, tá bom? Então, se você estiver gostando aqui, já comenta aqui. Deixa aquele like que eu pedi no começo do vídeo. Eu reforço isso porque ajuda muito o nosso canal a crescer aqui e a trazer mais conteúdo de qualidade para todos vocês, tá bom? Você também pode considerar me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui. Eu estou lá no arroba o Wilma Sola, onde eu compartilho também o meu dia a dia e conteúdos como esses aqui todos os dias lá também. Você pode me seguir lá também, tá bom? Esse aqui, pessoal, foi mais um vídeo do canal Além do MBA. Eu sou o Wilma Sola. Eu estou muito feliz de ter tido você comigo aqui até o final desse vídeo. E conta com a sua inscrição, conta com o seu like e não vejo a hora de te ver também lá no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.